Hoje, literalmente, eu caí na tinta. Eu adoro as cores primárias e adoro usar umas com as outras. Então, eu optei pelo amarelo e pelo azul. E esta saia azul, gente, é um vestido. Essa saia é um vestido cachéquer da Vitória Cândido. E eu queria muito usar ele hoje, mas eu acho que não tá pra um vestido de alcinha. Então, eu fiz um truque de estilo e transformei ele em saia. Olha aqui, ó. Eu enfiei pra dentro a parte de cima do vestido, tá? E ficou uma saia envelope, ó. Não ficou lindo? Eu adorei. Então, ó. Vestido, saia Vitória Cândido. Lusa amarela. É a Zara. Esse óculos aqui é a fábrica dos óculos. Olhem que ele tem, assim, ó, um perfume retrô. Então, ele tem um leve gateado. Lusa amarela. É Pedro Toigo. E o cabelo, ó. É Dani Viles. Lusa amarela. É a Zara 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 amarela